Ah, tá filmando Tá filmando, né? Isso aqui é um espelho, galera Se liga Isso aqui não é um espelho, cara É uma lata de um carro Olha a Kombi lá atrás Caralho, essa Dakota ficou animal Olha aí Vou te falar Os caras deram gás E aí, João, beleza? É, carneiros Acabou Acabou O que foi? É um espelho É uma vez É uma vez